A Doutora Afra A Ascendant Ele foi escrito por Simon Spurher Com arte de Elsa Charretcher E Caspar Wingard E a capa de Ashley Mary Wither Tem 138 páginas E foi publicado em 2020 Bom, nesse arco aqui Nós vamos chegar à conclusão da história Se você acompanhou até aqui Eu fiz resenha de todos os outros 6 volumes Anteriores E o principal Da história da Afra Que obviamente, além de ser uma arqueóloga Com vários problemas pessoais Tanto íntimos Quanto de relacionamento familiar Quanto relacionamento amoroso Enfim, ou interpessoal Ela se envolve com o Vader Logo no começo ela se envolve com o Vader E o Vader é um personagem que acaba Indo e vindo da história dela Mas sempre tem uma ponta solta Algo que não se resolve Entre eles Porque ela sabe segredos do Vader Que são um problema Enfim, e aqui a gente vai ter que resolver isso Então, se você acompanha o canal E viu as outras resenhas Cuidado que vai ter spoiler Das séries anteriores Dos séries não Dos volumes anteriores no caso Então aqui a Afra foi presa Pelo Vader O Vader acabou não eliminando ela Mas prende ela Acaba mantendo ela Porque ela tem informações Que podem vir a ser interessante Eles estão caçando a rebelião Então isso aqui É uma história que se passa Entre o episódio 4 e 5 Então eles estão atrás da rebelião Nós sabemos que eles estão em hot Mas no caso eles não sabem Então a Afra está lá No executor Na nave do Vader Trabalhando com Coisas arqueológicas Porque aí tem uma questão Muito interessante Que é Que eles chegam a uma conclusão Muito curiosa Que é o fato de que Os rebeldes sempre usam Antigos edifícios Ou construções arqueológicas Então eles acham Que se estivesse Um grupo de arqueólogos Investigando Talvez eles descobririam Onde é a base Aqui tem um fator Bem curioso Que é Uma série de arqueólogos Se envolve E a gente vai ter Uma série de eventos Acontecendo Que tem Que você vai reparar Que cada arqueólogo Acaba tendo interesse Vamos combinar Você tem a ferramenta Do império Que controla a galáxia Auxiliando você Na busca De De sítios arqueológicos Construções arqueológicas Antigas E pesquisa O império tem um intuito Mas nem todos os arqueólogos Querem auxiliar o império Com a mesma intenção A Afra No caso Só quer sobreviver Então quanto mais Ela enrolar Ou adiar isso Mais ela sobrevive E de repente Pode inventar um plano Mas Como a gente sabe Esse último volume Tem que se resolver E Ela acaba De uma forma ou de outra Enrolando o Vader Ela acaba descobrindo Algumas coisas Porque ela tem Uma conexão Com uma das rebeldes Inclusive Um relacionamento Amoroso Com uma das rebeldes Ela acaba descobrindo Algumas coisas E manipula Toda a situação Para levar O índice Os imperiais Para um planeta gelado E eu confesso Que eu gelei Quando eu estava Vendo essa parte Porque eu falei Caraca Ela vai entregar mesmo A gente sabe Que a Afra É sangue frio Não está nem aí Ela primeiro Então eu falei Caraca Ela vai entregar Os caras mesmo E a gente sabe Que não entrega Porque a gente sabe A história original Que o episódio 5 O droide lá Acaba descobrindo Onde estão Os rebeldes Enfim Apesar de Às vezes Ter algumas Mudanças Na história Uma outra coisa Bem sutil Mas não foi feito aqui Enfim A gente tem a conclusão Do arco dela Conforme eles chegam Nesse planeta de neve Que ela não vai ter como Porque ela tem que entregar A base imperial A base rebelde Então tem que se concluir O relacionamento dela Com o Vader Eu não vou falar Como é que se conclui Mas na minha opinião Eu achei extremamente exagerado Enfim Não tem muito Que eu posso falar Sem entregar A história do final Do quadrinho Mas eu gostaria Muitíssimo Que você que leu Pudesse escrever Aqui nos comentários Pra gente poder conversar Sobre isso Porque Sei lá Eu não curti E nem descurti Eu achei exagerado Só Achei ok Faz sentido Com relação a ela Faz sentido Com relação ao Vader Mais ou menos Mas enfim A gente sabe Que nenhum dos dois Vão morrer Então Isso não é spoiler Porque a gente já tem Gibis novos da Afra Sendo lançados Então ou seja Tem uma história depois E a gente sabe Que o Vader não morre A gente só sabe Que o relacionamento deles Chega a um fim Pelo menos nesse momento Não sei o que acontece Depois Ainda Ainda preciso ler Os novos gibis da Afra E aí você tem Essa conclusão Dessa saga Da Afra como um todo E o relacionamento dela Com o Vader principalmente Depois disso A gente vai ter Uma história curta Que é esse anual Número 3 da Afra Que vai contar Uma historinha Do relacionamento dela Ela quer dar um Take dash Bem básico da Afra Manipular Deus e o mundo Para conseguir algo No final E envolvendo aqueles dois Caçadores Que não são caçadores De recompensa Mas são caçadores De criaturas Que rodam a galáxia Eu achei bem interessante Porque ele segue Naquela linha Do Star Wars Adventure O quadrinho em si A ilustração Mas tem elementos Bem interessantes Aí Esse espaço em Tatooine Enfim Tem várias coisas Bem legais É bacaninha É bacaninha É simples Mas é bacaninha E por fim A gente tem Um último arco Que é esse Star Wars Rebel Ascendant Que é bem interessante Porque a gente tem Praticamente ali sim A conclusão Porque a gente tem Vários personagens Que se envolveram com a Afra Ao longo Desses sete volumes Com o pai dela Que a gente sabe Que está vivo Uma menina Que se envolveu com ela Lá no volume 5 Se me engano 4 ou 5 Enfim E acaba seguindo ela Durante um tempo E aquela rebelde Com que ela se envolve Se apaixona e tal E tem relacionamento E tem uma conclusão Com os três E mais um outro Personagem que surge Porque querendo ou Essa parte da história Se passa no Star Wars Como um todo E são rebeldes Então Tem rebeldes Que aparecem aí Não vou entregar Mas é interessante É um final legal Eu gostei mais Desse finalzinho De eles se reunindo Dessas pessoas Que se conhecem a Afra Se envolveram com ela E sendo bem sinceros Porque a Afra É uma pessoa complicada É uma pessoa que Mesmo quando ela Tenta ser boa Ela acaba sendo Meio egoísta Por assim dizer Ou se enrolando toda Enfim Eu achei uma personagem Excelente Muito bem desenvolvida Ao longo Dessa jornada Toda dela Desses sete volumes Gostei bastante Da história dela Como um todo É um personagem Bem diferente Bem desenvolvido Muito legal de se ver Os droids Com que ela se envolve Tudo que ela faz Enfim E chegamos ao final Então dessa série Toda dela Que vai lá De 2016 a 2020 Praticamente Vários anos Com ela Desenvolvendo A galáxia Se envolvendo Com a galáxia Com vários outros personagens Da galáxia Que a gente conhece Tá bom Bom Então Esse aqui É o Star Wars Doctor Afra Volume 7 A Rogue's End Ele tem 138 páginas E caso você queira adquirir Eu vou deixar o link Afiliado aqui embaixo Na seção do vídeo E se você quiser Conversar sobre Por favor Nos comentários Ou Você pode ir lá No Discord Do canal Que o link Também está aqui embaixo E a gente vai conversar Mais diretamente Tá bom Então é isso Eu fico por aqui Curte o vídeo Se inscreve no canal E até a próxima leitura E até a próxima leitura